Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo mais um vlog aqui para compartilhar com vocês, né? Como postei outros vídeos antes aí, né? Eu voltei a fazer o seminário de novo de teologia. Então, eu vou mostrar a vocês aí que todo mês, todo final de mês, quando a gente termina uma postila dessa aqui, a gente faz uma confraternização. Então, eu vou mostrar a vocês aí o dia da nossa confraternização, agora no final do mês de março, dia 31, que foi finalizando a administração eclesiástica, né? E, gente, olha só, é muito bom, estou me saindo muito bem. Isso aqui foi minha prova, tirei 10, né? Eu estou tirando 10, só teve uma que eu tirei 9, ó. Estou tirando 10, estou me saindo muito bem, entendeu? Então, é aquele negócio, a gente sempre tem que estar renovando a leitura, né? Porque, para não cair no esquecimento, então tem que estar sempre, né? Pôr em mente o que Jesus mandou a gente fazer, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? E todo aquele que crê e for batizado, salvo será. Então, a gente estamos aí para estudar e ir profundo na Palavra de Deus. Então, esse aí foi o nosso término da administração eclesiástica. Foi dia 31, na quinta-feira. E vou mostrar a vocês aí a confraternização, como eu falei, que a gente estive lá, né? Todo final de mês, quando termina a apostila, a gente sempre leva, assim, um salgado, um refrigerante. Eu levei um refrigerante e as mulheres, né? Levaram lá um salgado. Então, esse aqui, ó, terminou a administração eclesiástica. E agora abriu, nós entramos nesse aqui, ó, livros históricos, né? Já tivemos uma aula já, muito bom também, né? Então, é isso aí, gente. Vou mostrar um pouquinho aqui, né? Da nossa confraternização que nós tivemos aí no final de mês de março, dia 31, na quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.